dá pra você. Noventa e quatro vírgula cinco FM. Superdifusora. A Superdifusora interrompe a programação para a transmissão do horário eleitoral gratuito. Ouça em dez minutos, Jornal Primeira Hora. Começa agora o programa de Jefferson Prefeito e Netavice. Opa gente, estamos mais uma vez no ar com o programa de maior audiência do rádio. É o programa Jefferson Brum Prefeito e Neta Bueno Vice aqui na sua Rádio Dez. Nos últimos anos Itapetininga passou por um boom no mercado imobiliário, novos loteamentos, novos prédios, novos condomínios e mais de três mil casas populares. É disparado o maior programa habitacional da história de Itapetininga e o prefeito Jefferson Brum sabe da importância desse momento para a economia, para a geração de empregos e para a população. O lote social vai ajudar muita gente, igual ajudou eu aqui. Mais um sonho realizado. Graças ao prefeito, graças a Deus, é um sonho que eu tô conseguindo realizar. É uma oportunidade das pessoas que não tem condição de entrar no financiamento muito grande ou de ter um terreno, uma casa própria. Saber que a gente vai parar de pagar aluguel, saber que eu vou ter um lugar para deixar para o meu filho. É surreal, a sensação é muito gratis para mim. Só tenho que agradecer a Deus por tudo. Realizar sonhos é emocionante, não é Jefferson? É muita emoção quando entregamos a chave de uma casa tão sonhada e quando fazemos a entrega do lote social para quem achava que não conseguiria nunca ter o seu terreno e construir sua casa própria. São milhares de famílias atendidas que saíram do aluguel e conseguiram o seu patrimônio. A realização dos sonhos é gratificante e faz valer a pena todo o nosso trabalho. E não é só a realização de sonhos da escritura de regularização, da aquisição do lote, da casa conquistada. Cada empreendimento imobiliário gera centenas de empregos diretos e indiretos. É emprego na construção civil, emprego para as lojas de imóveis, decoração, jardinagem, serralheria. Enfim, a cadeia produtiva se movimenta e aquece a economia de Itapetininga. Por todo canto da cidade tem construção, bairros inteiros sendo construídos, apartamentos, casas. No total, são mais de três mil casas populares em construção ou que já foram entregues. O setor de venda de material de construção não para de crescer. E para essa roda girar rápido, o prefeito Jefferson Brum deu prioridade para atrair investimentos, criando leis de incentivo a desburocratização. Não é isso, Jefferson Brum? Colocamos agilidade na aprovação de empreendimentos. É menos burocracia. Isso atrai empreendedores e o ritmo de lançamentos imobiliários na cidade é o maior de todos os tempos. E não vamos parar por aí. Itapetininga não para de crescer e nós vamos continuar atraindo investimentos imobiliários, tirando empregos e fazer o sonho da casa própria ser uma realidade para todos. Alô, amigos, aqui é o compadre Felizinho. Passei já por vários prefeitos. Um resolveu o problema da água. Outro resolveu o problema da luz. E Jefferson Brum, meu amigo Jefferson Brum, resolveu o problema da habitação. Por isso que eu digo, quem ama Itapetininga quer sempre o melhor, quer que esse trabalho continue se desenvolvendo. E isso só acontece se nós termos a sequência dessas realizações. Por isso, vote como eu em Jefferson Brum. Jefferson Brum é preparado, testado e aprovado. Em apenas dois anos na prefeitura de Itapetininga já avançou muito. E vamos continuar avançando ainda mais. Itapetininga está no rumo certo. E você já sabe disso. Dia seis de outubro, vote dez. Vote Jefferson Brum prefeito. Para Itapetininga continuar a crescer com qualidade de vida. Pesquisa divulgada no SBT confirma. Jefferson Brum lidera com grande vantagem para prefeito de Itapetininga. Jefferson Brum tem sessenta e oito vírgula três por cento, muito à frente do segundo colocado. Jefferson Brum, primeiro lugar disparado, com sessenta e oito vírgula três por cento. Itapetininga está unida. E quer continuar no rumo certo. Pesquisa realizada por Data Eco, Instituto de Pesquisas, limitada entre os dias cinco e dez de setembro. Registro SP zero quatro dois oito sete barra dois mil e vinte e quatro. Margem de erro cinco pontos percentuais. Prefeito Jefferson Brum é o candidato do governador Tarcísio. Quero dizer, Jefferson, que você vai contar sempre com o nosso suporte. Parabéns pelo trabalho realizado até aqui. Um trabalho que merece ter continuidade. Governador, obrigado pela confiança e apoio. Estaremos juntos na construção do novo hospital regional. no futuro aeroporto, na educação, na habitação, na segurança, no esporte e muito mais. meu voto é dez, receita é Jefferson Brum. Agora é dez, pra continuar a avançar. Meu voto é dez, receita é Jefferson Brum. Agora é dez, pra continuar a avançar. Meu voto é dez, receita é Jefferson Brum. Itapetininga no rumo certo. Republicanos, Avante, PSD, PSB, Novo, União Brasil, MDB, PP, PDT, Solidariedade, Podemos. Prefeito Jefferson Brum, vice Neta Bueno. Me chamo doutor Samuel, sou médico e apaixonado pelo que faço. Cresci em Itapetininga, trabalhei como médico intervencionista no SAMU e coordenador de urgência e emergência no município. Sou casado, pai de três filhos, minha esposa também é médica e juntos trabalhamos em prol da saúde da população. O Milton Júnior me convocou para uma missão de mudar a saúde pública e em Itapetininga. Para isso, é muito importante conhecer a cidade, conhecer a estrutura e estou preparado para trabalhar, para atender a necessidade da população. Saúde é coisa séria e a população não pode mais esperar. Vamos reestruturar as unidades básicas de saúde para atender com eficiência. Vamos pensar nos nossos idosos, que precisam ter atendimento preventivo. Envelhecer em Itapetininga vai ser com qualidade. Nossas crianças precisam ser cuidadas. Até hoje, não tem uma UTI neonatal. Vidas foram perdidas pela falta de serviço. Chega de esperar meses por atendimento e por exames. Vamos implantar o programa de fila zero, junto com o Milton Júnior, que sempre lutou pelo nosso hospital estadual. Temos uma missão ainda maior. Vamos investir em nossos profissionais e na construção de unidades básicas de saúde em pontos estratégicos. com atendimento até às 10 horas da noite, inclusive nos distritos mais distantes, como Rechã, Morro do Alto e Varginha. A saúde é prioridade nesse governo. Tenha o conhecimento, a experiência e o comprometimento para fazer o trabalho. Juntos, vamos construir uma cidade mais justa, mais digna e com a saúde que a população de Itapetininga vai se orgulhar. Por isso, no dia 6 de outubro, vote 22 por uma saúde de qualidade e com respeito que a população merece. É 22. Agora é o Milton Júnior, junto com o povo, agora é o 22, vamos renovar, é o Milton Júnior que eu vou votar. Agora é o Milton Júnior. Coligação, coragem para mudar, PL, PRD, agir, mobiliza, democracia cristã, PRTB, propaganda política, eleitoral, gratuita, lei, nove mil quinhentos e quatro, barra, nove sete. A Lua Itapetininga, Federação Brasil da Esperança, coligação presente para o futuro, sim, ela sim, Paula Granato, ela é um presente para o futuro de Itapetininga, é o 43. Coligação presente para o futuro apresenta, nossa candidata prefeita Paula Granato, vice Rafael Simões. A agorização é essencial para a gente ter uma cidade mais saudável e sustentável. A nossa proposta para Itapetininga é ter um plano e um programa de arborização para plantar árvores nativas nas ruas, praças e nas áreas públicas. Além de deixar a cidade mais bonita, essas árvores vão reduzir a poluição do ar, proporcionar sombra, frescor e contribuir para o bem-estar de todos. Nós vamos trabalhar em parcerias com escolas e ONGs ambientais para conscientizar a população sobre a importância de cuidar das árvores e dos espaços verdes. Juntos nós vamos fazer de Itapetininga uma cidade mais verde e acolhedora, investindo num futuro sustentável para as próximas gerações. Veja bem a gente, analisem a proposta, o meio ambiente pedindo resposta. Pelo descaço tão habitual, é só construção, é só concreto e nada de escola. Pessoas nas ruas pedindo esmola e também desse jeito não pode ficar. A inovação é a mudança que Itapet precisa, então vista a camisa da renovação, é o 43. A inovação é que nessa mulher a gente confia, é 43 nessa eleição. É, essa é a nova forma de fazer política, gestão participativa e democrática, sustentabilidade, educação, cultura e meio ambiente. Ela sim, Paula Granato, valorize seu voto. Digite 43 e aperte o verde. Partido verde, coligação presente para o futuro. Ela sim, Paula Granato 43. Precisamos enxugar a máquina pública. Por exemplo, os aluguéis. A prefeitura gasta muito com aluguéis externos. Nós queremos otimizar os espaços e trazer todos os serviços públicos de Itapetiniga num só lugar. E um lugar ideal para que isso aconteça seria o antigo prédio do BR. Nós vamos pedir ao governador Tarcísio para que municipalize aquele espaço, bem como o campo de futebol. Termina aqui a transmissão do horário eleitoral gratuito. A partir de agora, numa parceria da Superdifusora 94,5 FM.